Lá, raiá, raiá O tempo é vago e faz o céu escurecer A lua se apagar, o amor se esconder O coração se fechar, mas vem o meu amor Pra noite se abrir, pra pintar a minha dor Pra lua de novo sorrir, mas vem o meu amor Pra noite se abrir, pra pintar a minha dor Pra lua de novo sorrir, mas vem Meu amor é infinito, coração tão triste Dor que ainda existe e faz a flor murchar E faz você se ir, a tristeza ficar O coração se partir, mas vem o meu amor Pra noite se abrir, pra pintar a minha dor Pra lua de novo sorrir, mas vem o meu amor Pra noite se abrir, pra pintar a minha dor Pra lua de novo sorrir, mas vem o meu amor É infinito, coração tão triste Dor que ainda existe e faz a flor murchar E faz você se ir, a tristeza ficar O coração se abrir, pra pintar a minha dor O coração se partir, mas vem o meu amor Pra noite se abrir, pra pintar a minha dor Pra lua de novo sorrir, mas vem o meu amor Pra noite se abrir, mas vem o meu amor Pra noite se abrir, pra pintar a minha dor Pra lua de novo sorrir Pra lua de novo sorrir Pra lua de novo sorrir, mas vem o amor Pra lua de novo sorrir, mais vem o amor Pra lua de novo sorrir, amor Me o amor Amor A viver Amém.